É cultura de mim E eu, direi mal do caixi É por erra, direto a mim É a tua vida, a tua vida, a tua vontade É cultura de mim É, eu vou falar os seus amores Vou dançar com suas cores Joga a cara pro futuro A mulher da nossa raiz O som do bem vai revelar Os cabelos do criação me contou É, eu vou falar os seus amores Vou dançar com suas cores Joga a cara pro futuro A beleza da nossa raiz Vem! Vem, viu, sacazinha? Reggae music! Yeah! Obrigado pela presença de todos os senhores Reggae presença E eu, direi mal do caixi E eu, direi mal do caixi É por erra, direto a mim É, eu vou falar É, eu vou falar os seus amores Vou dançar com suas cores Joga a cara pro futuro A beleza da nossa raiz E eu, direi mal do caixi 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal